Ponto X Celulares, a sua loja de acessórios e celulares aqui na Avenida Marechal Rondon, bairro 2 de Abril, Galeria Romave, que você vai encontrar todos os preços, ótimos preços de capinhas, películas, enfim, tudo para deixar o seu celular e aquele tablet mais estiloso é aqui. E tem novidades aqui na Ponto X Celulares que acabaram de chegar, ó, fones de ouvido de vários modelos, várias cores para você, para o seu filho, para você dar de presente ou se presentear. Também acabaram de chegar aqui, ó, esse fone de ouvido aqui da Monster Eye, novidades, está bombando aí, todo mundo quer comprar, você já vai encontrar aqui na Ponto X Celulares. Tem também esse aqui da Fronzer, olha só, que estiloso que é para você dar de presente para a sua filhinha, né? Porque você já sabe, Ponto X Celulares tem as melhores ofertas, os melhores preços e continua a promoção de R$ 20,00 na película de vidro. Você vai encontrar só esse valor aqui na Ponto X Celulares, R$ 20,00 a película de vidro para você trocar. Já quebrou? Trincou? Então traz aqui que tem assistência técnica que vai fazer toda essa troca para você aqui. E o endereço, você já sabe, fica aqui na Avenida Marechal Rondon, bairro 2 de Abril, Galeria Romave. O telefone está aí na sua tela, corra para cá e confira todas as novidades, ótimos preços, assistência técnica, é só aqui na Ponto X Celulares.